Eu quero ter você aqui Tudo que antes não quis falar É que eu só penso em te encontrar O quanto antes É que eu tenho muito amor pra dar E não tenho mais onde guardar Preciso tanto te entregar E eu só penso em te encontrar Os meus olhos te abençoar Isso vai me fazer melhorar Eu quero ter o teu amor Aqui ou seja onde for Eu quero tanto te amar O quanto antes Eu tenho tanto pra contar Tenho medo de não lembrar É que eu só penso em te encontrar O quanto antes É que eu tenho muito amor pra dar E não tenho mais onde guardar Preciso tanto te entregar E eu só penso em te encontrar E eu só penso em te encontrar Com os meus olhos te abençoar Isso vai me fazer melhorar Eu quero ter o teu amor Eu quero ter o teu amor Aqui ou seja onde for Eu quero tanto te amar Eu tenho tanto pra contar Tenho medo de não lembrar É que eu só penso em te encontrar É que eu tenho muito amor pra dar E não tenho mais onde guardar E não tenho mais onde guardar Preciso tanto te entregar E eu só penso em te encontrar Com os meus olhos te abençoar E isso vai me fazer melhorar Eu quero ter o teu amor Eu quero ter o teu amor Obrigado